Fala comigo, Trapá! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 20 de agosto de 2024, a nossa terça-feira, diretamente de Londres. Bom, Trapá, terço ou amanhã? Tô aqui ainda em Londres, né? Assisti a Chelsea contra a Manchester City. Manchester City, hein? Vai ser difícil tirar o título dos caras de novo. Quem envia o Manchester City em campo é brincadeira. É muito bom ver os caras jogarem. Fiquei na torcida do Chelsea, não pude apostar no City, né? Porque, pô, para mim não faz sentido eu estar na torcida de um time e apostar no outro, mas também não apostei contra. Pô, não dá, mano. Não dá. É sinistro. Vamos embora. Avisa importante. Avisa importante. Hoje, segunda-feira, se você está vendo o vídeo terça-feira, já era. Mas hoje, segunda-feira, encerram as vagas do Grupo VIP. Meia-noite, fechou. Não é papo de... Não. Acabou, acabou. Pô, quem entrou, está junto comigo aí. Fizemos um final de semana muito, muito bom, graças a Deus. Apesar de domingo ter sido ali mais ou menos, mas foi uma média aí muito legal. Foram sete... São dez greens e dois reds, se não me engano, incluindo bingo. Então, assim, nada a reclamar. Lembrando que esse grupo é cem reais. Você pode parcelar em até doze vezes e não precisa renovar. Você fica aí comigo por muito tempo. Ah, Cris, pô, por que está fazendo isso é barato e é ruim, não sei o quê. Não. Eu estou fazendo isso para ter um projeto acessível para vocês. Eu sei que a grande maioria aí não consegue comprar um grupo, né? Porque são caros e ainda paga caro em grupo ruim. Então, estou oferecendo aí algo acessível a vocês. E quem está dentro, já pagou o grupo já, já falei com vocês. E é isso, ó. Vai acabar a vaga hoje. Meia-noite. 11h59. Meia-noite já não tem mais. Não é papo, não. Vamos embora, então. Vamos seguir aqui. Quatro horas da tarde, a gente tem a pré-Champions. Eu não vou falar dos três jogos, porque são jogos de ida. Porém, o que me chama a atenção é se são sempre os jogos do Bodoglin, né? Bodoglin ou Bodoglin, time marcado por gols, que enfrentam um time bastante over também. Essa é a última ronda. Quer dizer que quem avançar vai estar na Champions. E o jogo vale muito para as duas equipes. Há muito tempo, o Estrela Vermelha não. Até teve na Champions retrasada, né? Mas o Bodoglin aí há muitos e muitos anos. O time norueguês, se eu não me engano, são 10 anos que ele não participa de uma Champions. Para os caras é tudo. E eles sabem a importância do jogo de ida. O Bodoglin, se você olhar aqui, ele marcou gol em todos os últimos 10 jogos. Mais de um gol e meio dele bateu em 9 dos últimos 10. Ou seja, nas últimas 10 partidas, só uma. Não teve mais de gol e meio. E do outro lado, o Estrela Vermelha, que vem tendo e meio em todos os últimos 5 jogos. Mais de 2 gols e meio nos últimos 5 jogos também. Lembrando que o campeonato do Estrela Vermelha começou recentemente. Se eu não me engano, só teve duas rodadas. Então, por isso que ele tem essa média menor que a do Bodoglin, porque não teve jogo. Mas os jogos que ele jogou, com certeza aí a gente pôde ver. É um cenário bem legal para gols. O Estrela Vermelha, nesses 5 jogos, ele marcou pelo menos 2 gols. É que não tem jeito para a gente colocar no bilhetinho para fechar pelo menos 2 gols. Cris, dá para buscar mais? Eu acredito que deve sair uns 3 gols nesse jogo. Porém, a partida de ida. A partida de ida sempre me dá um receio. Então, vou ficar mais devagar aqui. Só que a gente está falando de dois times aqui que a melhor defesa é o ataque. 7 horas da noite, eu tenho Fluminense contra Grêmio. O jogo da volta. Primeira partida foi 2x1 para o Grêmio de virada. E agora o jogo é no Maracanã. Vou falar para vocês, sabe o que eu gosto? Eu gosto de buscar algo a favor do Fluminense. Primeira coisa, jogos que o favorito que joga em casa, começa atrás do placar. Jogos sempre bons para buscar cantos. Então, de repente aqui um Fluminense para ser o primeiro a marcar 3 escanteios. O Fluminense para ter mais escanteios no primeiro tempo. Cantos para o Fluminense é uma boa entrada. Porque é um time que, para mim, é melhor que o Grêmio, mesmo não vivendo... O Fluminense ficar está no alto e baixo. Pelo menos chegou o Thiago Silva ali e deu uma melhorada. Mas dentro de casa, o Fluminense é favorito sim. E está atrás do placar. Eu gosto desse cenário de cantos para o Fluminense. O outro cenário que eu gosto. Gol do Fluminense. O gol do Fluminense, tropa, está pagando 1,33. Eu vou falar para vocês. Jogando em casa, atrás do placar, não sei se vai classificar. Mas pelo menos um golzinho aí é muito provável da gente ver do Fluminense no Maracanã. Então, estou fechado também com esse golzinho do Fluminense. Em um outro cenário ainda, eu gosto do empate anula para o Fluminense. Vou falar, para mim, não perde esse jogo. No máximo empate. Até porque o empate favorece o Grêmio. A gente conhece o time brasileiro. Gosta de jogar com regulamento embaixo do braço. Não vejo o Grêmio jogando para querer ganhar de 1 ou 2. Não. Vejo o Grêmio tentando jogar com inteligência. Sabendo usar a vantagem que ele construiu. E nesse cenário aqui, eu não vejo o Grêmio vencendo. Talvez empatando. Mas vencendo, acredito que seja difícil. Também pode valer a pena esses três cenários. Continuando na Libertadores. Agora às 9h30 da noite. Eu tenho um Atlético Mineiro. Joga contra o San Lorenzo. Primeiro jogo 1x1 na Argentina. E agora o Galo. Tem tudo aí para conseguir a classificação dentro de casa. Gosto de duas coisas aqui. A primeira para os ousados. Uma vitória do Atlético Mineiro. Para mim é muito mais time que o San Lorenzo. Dentro de casa deve cumprir esse favoritismo e vencer. Mas se você é um pouco mais conservador. Esse empate anula pagando em 30. Eu gosto. Dá para você botar em uma duplinha. E você vai estar a favor do favorito. A favor do favorito. Ficou legal, né? Mas você vai estar junto com o favorito. Dentro de casa. E resguardado em caso de empate. Você não perde apenas a nula. Esse joguinho ali do seu bilhete. Ele vai sumir. Vai ser como se você não tivesse colocado. Pelo menos você não leva a rede. Eu gosto desses dois cenários aqui. E é isso. Poucas ideias. Cristo, tu não gosta de canto? Eu... O Atlético Mineiro tende a produzir mais cantos que o San Lorenzo. Primeiro que o San Lorenzo é um time argentino. Os times argentinos já não tem essa tendência muito alta. O meu receio é de repente o Galo começar em cima e já fazer um gol. E o jogo muda o panorama. Como o Galo precisa só de um gol para se classificar. Pode ser que faça um gol rápido. E aí quem começa a atacar seja o San Lorenzo. Então aqui nesse caso eu prefiro fechar só com o Galo. Ou um golzinho do Galo. E para a gente fechar também as 9h30. Só que agora indo para a Sul-Americana. Jogo da volta entre Corinthians e Bragantino. Primeiro jogo o Corinthians venceu. Pelo placar de 2x1. E agora venceu fora, tá? E agora joga dentro de casa para defender essa vantagem. Para mim poucas ideias. Eu gosto de 2 gols no jogo. Por mais que o Corinthians não tenha essa tendência de ser um time over. É um time que poupou os jogadores para essa partida. Vai pegar um Bragantino. Que vai ter que se lançar para o jogo desde o primeiro minuto. O Bragantino já é um time ofensivo. Principalmente agora precisando do placar. É um time que se abre bastante. O Corinthians pode aproveitar. Como também essa defesa do Corinthians. Ela adora tomar um golzinho. Gosto de cenário de 2 gols para os super ousados. Aqui não é ousado. Super ousado. Eu gosto desse em ambas marcas. Para mim o Corinthians deve fazer um gol do Bragantino. Mas a probabilidade dele tomar é muito grande. Até porque o Corinthians se beneficia com empate. O empate aí está ótimo. O Corinthians já consegue a classificação. E nesse cenário do Bragantino para cima. Precisar de gol e se abrir. Esse cenário de ambas marcas me pega. Mas dois golzinhos para mim já está suave na nave. Cris, vou entrar no Corinthians. Cara, a parada do Corinthians não precisa ganhar. Isso sempre me assusta. O jogo entrar em time que não precisa ganhar. Não sou muito fã. Eu sei que a diferença entre os dois seja um absurdo. É que mesmo ele não precisando ganhar. Ele vai jogar para ganhar. Vai amassar. Aqui eu não vejo caso. Acredito que num cenário assim já de final de jogo. Até se o Corinthians estiver ganhando. O Corinthians não tem porque continuar atacando. Deve se retrair para o Bragantino de repente empata no final. E queima a tua vitória. Eu prefiro ficar aqui nos gols. Eu gosto. Pode ser 0 a 0 esse jogo aqui. Mas eu prefiro estar entrando em gols num cenário de desespero. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Só quatro joguinhos. Mas joguinhos bem legais porque valem bastante. Um é de Champions. Da última rodada. Valendo vaga na Champions. Os outros três jogos são partida de volta com tendência a gols também. É um cenário do final de jogo. Seja o Atlético. Seja o jogo do Corinthians. Seja o jogo do Fluminense. Uma das equipes estivesse sendo eliminada por um gol de diferença. Acredito que vale a pena buscar mais um golzinho no jogo. Esse cenário a gente busca e cumpre bastante em mata-mata. Já lembrando a vocês que hoje é o último dia para você conseguir entrar no grupo. No grupo VIP. Por R$100 e de forma permanente. Tá legal? A partir das 11h59. Ali virou para a meia-noite. Não tem mais vaga. Não tem como chorar. Ah Cris, eu não recebo hoje. Não sei o que. Pô, tropa. R$100. E você pode parcelar em até 12 vezes. Mais acessível que isso. Considero difícil. Só que a gente teve um número bem legal. De participantes. E não tem jeito. A gente tem que cortar com relação às vagas. Até para a gente conseguir mandar a entrada e a hora de permanecer e tal. Então a gente vai estar encerrando essas vagas hoje. Aproveita. E é isso. Que seja um dia muito bom para a gente. Ah, quase esqueci. Real Madrid, né? Eu sei que vocês já vão me zoar. Eu não tenho o que falar. Real Madrid tropeçou a primeira em casa. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Que amanhã vai ser melhor. Então, hoje eu tomo muita fé pra cima. Bom, Trapá. Para amanhã uma duplinha para a gente. Primeiro jogo, Atlético Mineiro. Empate anula. Dentro de casa contra o San Lorenzo. E para fechar, um golzinho do Fluminense em casa contra o Grêmio. Essa nossa duplinha deu total de 1,60 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto com muita fé pra cima. Ah.